Eu sei que o escuro pode dar medo E isso não é brinquedo Mas se deixar a gente vai te ajudar Nós vamos te deixar animada Essa é a nossa parada Pegue a nossa mão, nós estamos aqui Pense que tudo vai se iluminar Luz, luz, luz Vem sem se divertir pro medo afastar Vai, vai, vai Tudo bem se a coragem fraquejar Vai, ensine na caverna escura pra caminhar Deixe a luz brilhar Lá, 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 lá Deixe a luz brilhar Lá, 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 lá Se sentir que o medo quer vir Foque em se divertir E assim deixar a luz brilhar Lá, lá, lá Pense que tudo vai se iluminar Luz, luz, luz Com diversão o medo vai afastar Vai, vai, vai Tudo bem se a coragem fraquejar Vai, ensine na caverna escura pra caminhar Deixe a luz brilhar Lá, 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 lá Deixe a luz brilhar Lá, 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 lá Tudo bem se eu me assustar Pois vocês vão me encorajar A deixar a luz brilhar Lá, 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 lá Lá, 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 Tchau, tchau.